Oração poderosa e forte na energia da Dama da Noite, Deusa Lilith e as Treze Almas. É conhecida sempre por fazer a pessoa chorar aos seus pés, a implorar pelo seu amor. A força desta poderosa entidade espiritual sempre ajuda a trazer-se rastejando aos seus pés. É a oração direcionada à energia e todo o seu poder e promete fazer a pessoa implorar pelo seu amor, pela sua paixão. Vocês, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, dê um joinha, deixe seu like para poder trazer mais orações para vocês, ok? E compartilhe nas redes sociais, compre um Valeu Demais para ajudar o canal, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival e vários tipos de trabalhos, jogos de búzio na energia de Ixu e Pombogira, Cartomancia, Pacto, Lilith e Lúcifer. Por isso é muito importante acompanhar esta oração até o final. Vamos à oração. Poderosas forças da Dama da Noite, Deus da Lilith e as Treze Almas, dentro da vossa poderosa consagração e sua luz, eu venho a te invocar neste momento. Diga o seu nome. Para que esta energia e todo o seu poder e a sua luz, neste momento, desta poderosa força da energia dos portais das três horas da madrugada. Faça agora, neste momento, que se abra esta energia e este poder. Que a sua luz venha através da vossa poderosa magia, ó poderosa Dama da Noite, Deus da Lilith e através desta poderosa energia me traga de rastro, nome da pessoa amada. Para que nesta energia, neste momento, em todos os momentos de sua vida, neste momento, esta energia desça com todo o seu poder em toda a vossa poderosa luz. Para que se sinta hipnotizado, sempre pelo nosso amor, ó poderosa força da Dama da Noite, Deus da Lilith e as Treze Almas. Para que esta energia cubra o seu corpo, a sua mente e seu espírito. Nome da pessoa amada. Para que esta energia, sempre possa imaginar-nos juntos o tempo todo, sempre desejar o meu amor. Que as suas forças estejam sempre ao nosso lado, através deste poder. Para que meu amor, nome da pessoa amada. Não durma, não coma e nem beba. Sempre acorde e respire pensando em mim, o tempo todo, nas nossas intimidades. Que sinta este amor cada vez mais forte. Para que esta energia e os seus arrepios, sempre a lembrar de mim, diga o seu nome. E através deste poder, sempre pense em mim, que eu existo só para você o tempo todo. Nome da pessoa amada. Que esta energia esteja agora sempre entre nós. Diga o seu nome. Nome da pessoa amada. Para que lhe cause cegueira quando, se possível, for. Se imaginar com outra pessoa. Para que esta energia nunca permita que faça-se realizar neste momento e nesta cena. Tire da sua mente, para que nunca fique gravado em sua mente. Através desta poderosa magia, eu peço a força da Dama da Noite, da Deusa Lilith. Faça neste momento, para que esta energia seja arrancada através dos seus poderes e através da vossa poderosa energia. Faça neste momento, para que esta energia afaste a minha rival. Diga o nome da sua rival. Para que esta energia esteja sempre através desta poderosa força. Nome da pessoa amada. Poderosa luz, faça perder o tesão com qualquer outra pessoa. Principalmente a pessoa que lhe ama. Que lhe está com o pensamento vibrado. Com esta energia. Assim eu peço que afaste neste caminho todas as mulheres e homens. Para que nunca mais sinta amor ou tesão. Só sinta nojo neste momento. Retire esta atração e este desejo neste momento. Através desta poderosa força na alta magia. Faça para mim que esta energia esteja agora a vibrar sobre o seu corpo. Que esta poderosa luz se faça presente agora. Através do seu espírito neste momento. Que os portais das três horas se faça presente agora. Para que esta energia sinta a minha falta. Para que esta poderosa força sinta a energia deste poder. Faça lembrar dos meus carinhos, do meu rosto e da minha pele. A minha voz sempre dará prazer a você, meu amor. Nome da pessoa amada. Poderosa luz das forças da deusa Lilith. Com a sua poderosa força. Faça neste momento que esta energia desça sobre você agora. Neste momento que seja tão perfeita para satisfazer todas as minhas fantasias no amor. Que a sua energia, deusa Lilith, esteja agora em volta de você, meu amor. Nome da pessoa amada. Somente eu teria este poder. Diga o seu nome. Sobre você, meu amor. Nome da pessoa amada. Faça, dama da noite, através desta poderosa magia. Para que lhe fique totalmente ansioso, desesperado e enlouquecido sempre para me ver. E sempre queira escutar a minha voz. Que esta energia esteja sobre você agora. Nome da pessoa amada. Que esta energia faça sentir como se estivesse o seu coração a sair pela boca de tão emocionado que você vai estar neste momento. Que esta energia esteja agora. Que esta energia esteja agora. Quando escutar a minha voz. Fique totalmente encantado. Nome da pessoa amada. Faça, ó Deusa Lilith, que esta energia esteja sempre em seu corpo. Para que você sinta sempre tesão e calor e amor. Só por mim. Diga o seu nome. Através desta poderosa energia, se faça totalmente presente no meu amor. Nome da pessoa amada. Que esta energia desça agora, através deste portal das três horas da madrugada. E quando escutar a minha voz, esteja totalmente dominado, através desta poderosa conjuração. Nome da pessoa amada. Com toda certeza vai sentir o seu corpo estremecer de amor, alegria, paixão. Somente será por mim. Diga o seu nome. E através desta luz, através deste poder, faça neste momento o seu corpo ficar louco de amor por mim. Quando me ver, diga o seu nome. Ó poderosa força da deusa Lilith, das treze almas, dama da noite, faça agora mesmo presente esta magia agora mesmo sobre você. Nome da pessoa amada. Para que esta magia, este poder, desta poderosa oração consagrada, tão poderosa e perigosa, através dos seus poderes, da sua luz desça agora. Para que esta energia faça ficar totalmente hipnotizado só por mim o tempo todo. Vai me desejar, vai querer me beijar e me amar o tempo todo. Que esta energia esteja, neste momento, a cair sobre seu corpo, a sua alma e dominar a sua mente. Nome da pessoa amada. Com toda certeza vai ficar comigo o tempo todo. Eu peço a força da deusa Lilith, das treze almas, da dama da noite, faça ele se arrepender porque se afastou de mim. Chore, se desespere por mim. Sinta saudades agora mesmo, através desta poderosa conjuração e nas forças das três horas da madrugada, faça presente agora esta luz, este poder. E quando me ver, vai ficar cheio de amor e tesão e vai sentir o coração acelerar de muita emoção por estar agora a pensar em mim, neste momento. E através deste poder, faça sentir saudades tão forte, para que ele vai ficar comigo o mais rápido possível e que seja com maior urgência. E vamos viver na paz e no amor e na felicidade. E através deste poder, se abra os portais agora, das três horas da madrugada. Faça presente neste poder, nesta poderosa magia da deusa Lilith, dama da noite e as treze almas. Longe de mim, sinta uma tristeza por estar distante de mim e que tudo que você ver não seja dentro deste poder para que você se sinta, nesta força e nesta poderosa magia, uma tristeza tão poderosa que abale o seu coração neste momento. E veja neste momento, quando pensar em mim, que eu sou perfeita, fiel e justa, só para você. Para que esta energia não permita que ninguém venha falar mal de mim, através deste poder e desta poderosa magia. Abra para mim todos os seus mistérios, toda a vossa poderosa magia. Faça-lhe sentir neste momento saudades. Fique louco de amor, ciúmes, paixão e seja agora, neste instante, nome da pessoa amada. E com a sua luz, seja aberto os portais das três horas. Aonde você estiver, vai pensar em estar comigo a todo o tempo. Vai me ver como uma deusa, a única, uma mestra, na arte do amor e da conquista e da sedução. Vai me amar e me adorar o tempo todo. Através desta poderosa magia se abra, agora mesmo, os portais das três horas da madrugada. Se faça presente agora esta energia e me traga, neste instante, de rastro, nome da pessoa amada. Que esta energia faça sentir ciúmes de mim. Diga o seu nome. E através deste poder, agora mesmo, com a sua força, Deusa Lilith, faça neste momento, demonstrar este ciúme, para que eu seja a única pessoa em sua vida. Veja o seu desespero através das pessoas. Apenas vai pensar neste momento, nesta energia e neste poder, para estar agora amarrado na energia do amor para sempre. Nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilith, sempre irá sentir até o fim dos seus dias amor, ciúme, loucura, paixão. Todo o tempo, através desta poderosa energia, eu peço a vós que cubra com esta energia do amor e da paz. Para que sinta a falta dos meus carinhos, dos meus beijos, do meu cheiro. Que neste momento, que neste momento, esteja sempre a pensar em mim. Sinta uma grande força, um aperto no peito, de vontade de me ver agora, neste momento. Através desta poderosa energia, eu peço as forças das treze almas, que mande esta energia e faça, diante dos seus olhos, ver a minha imagem. A partir de hoje, nunca mais saia do seu pensamento. Esteja gravado o tempo todo, através deste poder, através desta poderosa magia. Tudo vós pode, através desta poderosa força. Eu tenho fé. Eu creio em vós. E sei que vai realizar para mim. Vós tem este poder. Esta luz, esta energia, esta poderosa força, que vai mexer agora, nos seus caminhos. Nome da pessoa amada. E através desta magia, você vai me adorar e vai me amar, como eu se fosse uma deusa, para que esta energia vai pensar em meu corpo, vai enlouquecê-lo, sempre de desejo e sempre vai me querer o tempo todo. Através desta poderosa magia, faça ele vir agora, de rastro. Nome da pessoa amada. Oh, poderosas treze almas, não deixe, não consiga dormir e nem ter paz, e nem ter sossego, através desta poderosa força, e muito menos ficar perto de alguém. Que esta energia se abra agora, com todos os seus portais, para que esta poderosa força leve agora mesmo a minha imagem. O meu cheiro é a minha voz. O meu gosto, dentro desta poderosa força, faça ele entrar em desespero. Enquanto não ficar comigo, diga o seu nome. E através desta energia, faça-me confessar que não aguenta mais ficar longe de mim. E através desta energia, me diga que me adora muito e que está perdidamente apaixonado por mim. Eu peço a vós, nesta poderosa força, treze almas, para que meu amor me ligue, me mande mensagem agora, e através desta poderosa força e conjuração, faça presente agora, esta energia, que seja com maior urgência. Se manifeste agora, este poder, sobre você. Nome da pessoa amada. Que esta energia vai fazer você ficar comigo para sempre. Nome da pessoa amada. Que assim seja, assim será, assim vai ser, com toda certeza. Eu profetizo no vosso poder, em seus nomes sagrados. Dama da noite, Deusa Lilith e treze almas. Sopre agora esta energia e este poder, para que lhe venha agora, neste momento, apaixonado, com muito tesão e desejo, amor e loucura e saudades, somente por mim, o tempo todo. Pelos poderes das treze almas, na energia das três horas da madrugada, se faça presente agora, para que venha ao meu encontro, neste exato momento, e fique sempre ao meu lado, em minha companhia, até o fim dos seus dias. Salve todo o seu poder e sua luz. Dentro desta poderosa energia, faça agora, neste momento, que a sua luz esteja ao seu redor, a girar, a girar, e sempre girar, em torno da sua cabeça, fazendo o que eu quero e que eu desejo. Neste momento de consagração, eu fecho meus olhos, e mentalizo o meu amor. Nome da pessoa amada. E, através deste poder, eu firmo a minha mente, com muita fé, aonde eu creio em seus poderes, e faço a mentalização. Fazer a sua mentalização. Que essa energia se realize agora, assim está feito, assim é de ser para sempre. Eu profetizo, dentro desta poderosa madrugada, das três horas, para que esta energia se faça presente agora. que a sua força, Deus a lirite, dama da noite, e as treze almas. Faça este trabalho, para que afaste neste caminho, todas as pessoas. Dentro deste ritual, quebre as energias do mal, as energias de simpatias, amarração, e tudo que esteja ao redor de nós dois, seja quebrado, e, através desta poderosa magia, caia por terra. Oh, poderosa força, da Deusa lirite, e, através deste poder, que seja com maior urgência, assim se faça. Nome da pessoa amada. Com este poder, com toda certeza, vai vir de rastro, desesperado, sempre por mim, louco de amor e saudades, e vai com toda certeza, me confessar, que me quer, e que me ama. Dentro deste poder, dentro deste movimento, e na energia, desses portais, das três horas da madrugada. Se faça presente agora, para que esta energia me traga, se rastejando, feito cobra. Nome da pessoa amada. Longe de mim, não tenha paz, nem sossego em sua vida. Enquanto não virar para mim, e ver, que eu sou o seu amor, vai ficar em aflição, o tempo todo. Assim, eu invoco, todas as forças das almas, e dentro deste poder, venha e se manifesta, agora, com maior urgência, para que ele venha, manso, dócil e carinhoso, como um cordeiro, louco de amor por mim. E através desta poderosa energia, eu peço a vós, me traga, nome da pessoa amada. salve a sua luz, salve os seus poderes, salve a energia da Dama da Noite, Deus a lirite e as treze almas. eu sei, eu sei neste momento, que vós estão a trabalhar, com toda a vossa poderosa energia, e com todo o seu poder, e que a luz se faça agora presente, neste momento de consagração energia, através desta poderosa força, desta corrente de amor, nesta força deste milagre, esteja agora entre nós. Eu prometo, desde agora, divulgar esta poderosa oração, aos quatro cantos desta terra, e sei, quanto mais o divulgar, com toda a certeza, o meu amor vai vir, o mais rápido possível, para as minhas mãos. salve as forças da Deusa lirite, salve as forças das treze almas, e Dama da Noite, faça para mim neste momento, que me traga de rastro, nome da pessoa amada. com toda a certeza, vai ficar agoniado, louco de amor e sofrendo, e pensando em mim, a todo o tempo, às vinte e quatro horas, sem conseguir me esquecer, sequer um segundo, da sua vida, e com toda a energia, vai me ver, agora mesmo, vai me procurar, a partir de agora, que assim consagre, esta luz, e esta energia, salve os poderes, das treze almas, salve as suas energias, e todo o seu poder, esteja entre nós, que esta energia, não dê paz, trabalhe em cima, da sua mente, faça para mim, nesta hora bendita, que através do vosso poder, e da vossa luz, se faça presente, que as energias, deste portal, das três horas, da madrugada, esteja agora, neste momento, faça para mim, na vossa poderosa energia, faça agora, através deste poder, eu prometo a vós, sempre divulgar, aos quatro cantos, desta terra, e sei, quanto mais eu divulgar, esta poderosa oração, com toda certeza, o meu amor, vai comer, em minhas mãos, salve o seu poder, salve a vossa luz, e a vossa energia, treze almas, salve Deus da línite, e dama da noite, para que se faça, sempre presente, em minha vida, salve os seus poderes, salve a vossa poderosa energia, e a vossa poderosa consagração, salve os poderes, das três horas, da madrugada, que assim seja, assim serás, com todo o seu poder e luz, que assim seja, amém. Pegue um prato, pegue uma vela, vermelha, escreva, o nome do seu amor, de baixo para cima, em direção ao pavio, deite esta vela, cubra com açúcar, acenda a vela, e faça os seus pedidos, que assim seja, para todos sempre, amém.